Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é o que? O último dia. Hoje é sexta-feira, dia de ir embora pra casa. E agora já tá tudo pronto, já. Vamos sair daqui do hotelzinho. Todas as malas estão aqui. Vou pôr as malas no carrinho e vamos pro aeroporto. E adivinha quem vai junto nessa viagem? Você. Você que tá aí. Olha que bonita essa paisagem quando a gente sai aqui do quarto. Eu gostei muito dessa cidade de Phoenix, no Arizona. Eu falei pra minha mãe. Que é uma cidade para se considerar, quem sabe no futuro. Porque é uma cidade bem grande, bem desenvolvida. É diferente da onde eu moro. A única coisa que aqui no calor faz mais de 40 graus, gente. É bem calor porque é deserto, né? Mas é muito legal. Eu não sei se tem alguém que tá me assistindo que mora aqui em Phoenix, no Arizona. Ou se mora no Arizona. Se quiser deixar nos comentários alguma consideração. Se você tá chegando no meu canal agora e não sabe nada do que tá acontecendo. Tem vários vídeos da mudança da minha mãe. Eu vim buscá-la. Eu saí da Flórida e vim aqui pro Arizona. Pra buscar minha mãe. Minha mãe tá voltando pra Flórida comigo. Então todos os vídeos vão estar em ordem aqui. Eu vou pôr nos cards. Vai ter uma planilha, né? Não é planilha? Um negócio onde eu coloco todos os vídeos. Eu esqueci o nome agora. É uma pasta onde eu vou colocar todos os vídeos juntos. E vai ser um prazer ter você acompanhando. Então é só jornada, tá bom? Não esquece de deixar seu like aí. E se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal. Vamos lá. Vamos pro aeroporto. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se despacharam, né, mamãe? Falta pouco agora. Agora falta só quatro horas de voo. Até o primeiro ponto, né? Não, até o primeiro... Motorista, deixa eu descer. Não, duas horas até o primeiro ponto, uma espera de três horas, depois duas horas até o segundo. E aí pronto. Mas calma que não acabou, tá, gente? Fica aí. A gente só tá esperando o avião agora. Tá bom? Tchau. Até já. Tchau. 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 a primeira parada já foi na mãe nossa agora a gente está em rio estão gente esse aeroporto é bem grande assim muito grande as coisas vão passando já tive vitória fica de javi que eu tenho um monte de lojas aqui é pra passar o negócio é aqui pra passar o negócio pra você passar não ver a esqueci agora o nome gente tô cansada agora já trocamos de avião né mami já depois é trocamos há depois de duas três horas quase também pra pensar cola e agora o que vai acontecer vocês vão ver no próximo blog e aí